O Grande Prêmio da Hungria se aproxima e a Fórmula 1 chega com dúvidas e muita expectativa. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as expectativas para o Grande Prêmio da Hungria, mas também temos duas notícias importantíssimas para você relacionadas a Red Bull e a justamente o que aconteceu em Silverstone. A primeira delas é que Max Verstappen disse que ainda está sim machucado, lembrando que o impacto foi de 51G e ele saiu bem tonto do carro, passou pelo hospital para fazer os exames e está liberado para correr, mas ele, Verstappen, conforme a matéria que você pode conferir aqui na descrição, afirmou que está sim ainda um pouco machucado, mas que isso é normal devido ao impacto tão grande. Ele continua treinando, se sentindo bem e feliz por voltar à pista no final de semana. Ele ainda diz que fez uma corrida de 24 horas no simulador durante a semana e foi bom para ver como o corpo iria reagir ao passar tanto tempo sentado naquela posição que vai ficar na Fórmula 1. E ele afirma que se sentiu absolutamente bem e que está otimista, definitivamente está preparado para ir com tudo. Então, Verstappen está machucado, ele não revela exatamente qual o tipo de machucado que ele está, se ele está sentindo uma dor ou algo assim, mas ele fala que está machucado, porém vai conseguir correr. Já no caso do motor de Verstappen, que tinha uma grande dúvida se iria sobreviver ou não, também de acordo com matéria que você consegue verificar aí na descrição, o motor sobreviveu. Então ele não vai precisar trocar componentes que poderiam acarretar em uma punição mais para frente, caso tenha outro acidente ou enfim, tenha algum problema com a sua unidade de potência. Então Verstappen teve aí notícias boas com relação ao seu carro, não vai precisar trocar componentes que são cada vez mais escassos na Fórmula 1 com esse regulamento que só pode três componentes de cada por toda a temporada. Então eu quero saber a sua opinião sobre isso aí, se você acredita que a Red Bull vai conseguir manter esse motor ou se você acha que é um migué deles, esse motor já está todo detonado e também se a performance do Verstappen vai ser aquela performance normal dele ou se ele vai sentir com esses tais machucados. Dito isso, vamos às nossas expectativas, a Fórmula 1 chega com um campeonato em aberto, a diferença de 33 pontos de Verstappen caiu para apenas 8 após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha e claro, a Mercedes trouxe atualizações para o seu carro no Grande Prêmio passado e nós não sabemos como essas atualizações vão reagir a um traçado mais lento, um traçado que em tese favorece a Red Bull. Inclusive, tanto a Mercedes quanto a própria Red Bull assumem que os taurinos são os favoritos para a prova e não somente isso, nós temos uma Ferrari que também pode surpreender. Isso porque a Ferrari tem se mostrado muito forte em circuitos mais travados e a gente tem até que lembrar a Mônaco, por exemplo, em que fizeram a pole position com o Charles Leclerc e aí com certeza a equipe de Maranello entra no bolo, pelo menos nessa expectativa pré-corrida para fazer um bom trabalho. A McLaren vai ficar de olho aberto, já que está brigando diretamente com a Ferrari, por esses pontinhos ali no terceiro lugar de construtores. Mas a McLaren tem um carro bem equilibrado também e eles vão contar com uma recuperação do Daniel Ricciardo para estar ajudando o Lando Norris que tem feito uma temporada fantástica e já está há um bom tempo marcando pontos, se não me falha a memória, 15 grandes prêmios, batendo o recorde da equipe McLaren na história. Então o Lando Norris está realmente mostrando um potencial enorme e fazendo um trabalho muito bom nesse início de temporada ou quase meio de temporada que nós já estamos em 2021. Mas a briga que todo mundo quer saber é justamente na ponta, é entre Hamilton e Verstappen, é entre Red Bull e Mercedes e a situação é até um tanto quanto parecida para ambas as equipes. Os carros são até um tanto quanto equilibrados, nós sabemos que em alguns grandes prêmios a Mercedes mostrou mais força, enquanto em outros a Red Bull. A diferença não é tão grande como algumas pessoas acabam falando, nós já vimos isso durante a temporada e isso está nítido, os dados mostram isso. O detalhe é o quê? Verstappen e Hamilton estão pilotando no mais alto nível, estão pilotando de forma muito eficiente, enquanto Bottas e Pérez estão oscilando bastante. Esses pilotos que deveriam fazer o papel de escudeiro estão por vezes deixando seus companheiros à mercê do rival e isso pode influenciar diretamente o grande prêmio da Hungria. Se considerarmos a Red Bull como favorita, Pérez então pode ser fundamental para a corrida de Max Verstappen, não somente a nível de corrida hungria, mas também a nível de campeonato mundial de pilotos. Lembrando que também no campeonato de construtores, a Mercedes conseguiu dar um salto considerável com o último resultado da Grã-Bretanha e o Pérez mais uma vez vai precisar fazer um bom trabalho para a Red Bull se quiser recuperar o terreno. Para a Red Bull significa recuperar aquilo que uma hora já teve no campeonato e a Mercedes é a chance de encostar de vez ou até mesmo, dependendo da situação, ultrapassar na tabela. Então a Mercedes vai vir com tudo com sangue nos olhos sabendo que qualquer resultado positivo na Hungria já é um lucro enorme considerado o favoritismo da Red Bull na pista. Então esse é o cenário que a Fórmula 1 chega hoje. Inclusive nós temos outras equipes no meio de pelotão com também algumas expectativas interessantes. A Alpine tem mostrado um rendimento também um pouco misto, já que o Alonso tem feito grandes corridas e o Ocon tem ficado um pouquinho mais para trás. Enquanto o Aston Martin está evoluindo o seu carro e nós estamos vendo isso na pista, na prática. Aston Martin consegue extrair mais do seu carro agora nessas últimas corridas. Nós temos visto o Vettel e o Stroll brigando mais pelos pontos constantemente. Só que a Aston Martin tem um probleminha aí que está atrapalhando o seu campeonato de construtores que é o fato de que geralmente quando um piloto pontua o outro fica fora da zona de pontuação. O Stroll por vezes tem feito corridas de recuperação. Enquanto o Vettel, por exemplo, quando ele abandona o Stroll consegue marcar ponto. Mas quando o Vettel marca ponto o Stroll acontece alguma coisa que ele fica lá atrás. Então a Aston Martin não está conseguindo emplacar aquela sequência de grandes prêmios com seus dois carros marcando pontos e isso influencia diretamente na briga. Ainda mais para eles que almejam grandes coisas na Fórmula 1 em 2021. Eles querem fazer de 2021 realmente algo diferente, uma briga, uma disputa diferente para recuperar o terreno que perderam durante a mudança de regulamento. Algumas equipes já começam a virar a chavinha. O Pini já está olhando para 2022. Aston Martin começa a olhar também totalmente para 2022. 2022 e também nós temos Alfa Romeo buscando olhar para 2022. Inclusive Robert Kubica vai estar fazendo o treino livre 1 conforme vocês viram lá no Ressaca F1 Express. Mas a minha expectativa para a corrida de uma forma geral é aquilo que já se espera de Hungria. Um quali muito importante, um quali que pode definir a corrida além de uma Red Bull ligeiramente a frente da Mercedes, mas não descartando a Mercedes. Não, jamais. Os carros estão um pouco equivalentes, ainda mais com as atualizações da Mercedes e a Red Bull pode sim ter alguns problemas. E claro, Verstappen vai estar na sua performance normal. Nós não sabemos a extensão desses machucados que ele afirma ter. se vai influenciar na capacidade dele de corrida, no ritmo de corrida ou não. Se influenciar, vai influenciar muito ou pouco, vai ser o suficiente para ele perder a corrida sendo favorito ou não. Isso a gente só vai saber na hora se a gente vê o Verstappen perdendo um rendimento de uma forma muito absurda. E claro, acompanhar o que Lewis Hamilton vai tirar da cartola nesse Grande Prêmio da Hungria, já que ele conhece muito bem a pista, é um dos recordistas de vitórias, inclusive se ele vencer na Hungria, ele vai bater o recorde máximo da Fórmula 1 de mais vitórias num único circuito, num único Grande Prêmio. São oito vitórias que ele tem, Schumacher também tem oito vitórias em algumas outras pistas e Lewis Hamilton pode isolar nesse recorde se for o caso. Mas qual a sua expectativa para esse Grande Prêmio, para essa batalha Hamilton-Verstappen, Red Bull, Mercedes e também essa batalha que pode se desenhar entre McLaren e Ferrari durante o Grande Prêmio. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, teremos muitas análises para vocês aqui. Um grande abraço, valeu e falou!